Música O Rony Criwatio também tá na festa da Ken E ele acabou de curtir o show do Jota Quest O que você achou? Ah, eu adorei É a primeira vez que eu vim no show do Jota Quest O sambor já fui várias vezes Agora, Jota Quest eu ouço desde pequeno Mas nunca tinha ido no show E eu tô adorando Mas a festa da Ken não é a primeira que eu sei Não, da Ken eu já vim algumas vezes Inclusive o nosso carnaval, a gente é bem parceiro Carnaval também, Salvador Gente, o Rony tem uma novidade pra contar pra gente Ele vai estar na próxima novela das nove Que é chamar Em Família, né? Conta um pouquinho assim, do que você sabe do personagem Eu sei que meu personagem, ele chama Leto Ele tem uns 18 a 20 anos E eu sou filho do Gabriel Braganunes É a única coisa que eu sei Não sei muita coisa, eu vou saber aos poucos E quando que começa a gravar? Novembro, dezembro A novela vai ao ar dia 3 de fevereiro Rony, eu acabei de conversar com o Rodrigo Andrade E ele falou que tá namorando E aí eu falei, meninas solteiras, podem desistir Agora você tá solteiro ainda? Elas têm chance? Não, eu tô solteiro Mas eu tô tranquilo Eu tô agora bem focado na peça Na novela também, no trabalho Se aparecer, apareceu Mas tô solteiro E o que a mulherada tem que ter pra te conquistar? Eu gosto muito de sorriso feminino, sabe? Sorriso bonito Carismático A gente boa essas coisas Mas eu gosto muito de um sorriso mesmo, verdadeiro Então vamos ver se a gente encontra um sorriso verdadeiro por aqui, tá gente? Vamos curtir a festa? Vamos, vamos curtir E aí 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 O que é isso?